É o Henry Freitas Você vai ver o que acontece Se eu ver o seu nome na tela chamando Eu vou recusar, apertando verde Eu vou te xingar em quatro paredes Eu vou falar um não bem grande na sua cara Não, não, não para Eu vou recusar, apertando verde Eu vou te xingar em quatro paredes Eu vou falar um não bem grande na sua cara Não, não, não para Amor É o Henry Freitas É pra apaixonar Nem ouse me ligar Você não sabe o que espera por você Tomara que sinta saudade e queira me ver E você vai ver o que merece Minha vingança tá esperando E você vai ver o que acontece Se eu ver o seu nome na tela chamando Eu vou recusar, apertando verde Eu vou te xingar em quatro paredes Eu vou falar um não bem grande na sua cara Não, não, não para Eu vou recusar, apertando verde Eu vou te xingar em quatro paredes Eu vou falar um não bem grande na sua cara Não, não, não para Amor É apertando o nome de Fredas E o Larry Music Ultra promoções R10 Produções Não, não, não para Para não, hein? Não para